A Asus anunciou a chegada do Rockstreak G15 no Brasil, o notebook game parrudo com processador AMD Ryzen 7 6800H, design arrojado para os jogadores mais exigentes e uma boa quantidade de luz em RGB. O G15 chega ao país com especificações de alta performance, incluindo processador AMD Ryzen 7 6800H, com 8 núcleos, 16 triados, clock e base de 3.2 GHz e boost para até 4.7 GHz. Ele traz a implementação do módulo de memória DDR5. O notebook é equipado com 16 GB de RAM, mas há possibilidade de expansão para até 32. Na parte de armazenamento interno há um SSD M.2 PCLE 4.0 de 512. Já a sua placa gráfica escolhida é um RTX 3060, ideal para jogatinas em Full HD no Ultra. A sua tela tem 15.6 polegadas e opera na resolução WQHD, através de um painel do tipo IPS. Por conta disso a Asus conseguiu levar a gama de cores DCI-P3 para até 100%, além de equipar um modelo com Dolby Visa HDR e Adaptive Sync. A taxa da atualização é de 165 Hz. E enquanto o tempo de resposta é de 3 milissegundos, o ROG Strix G15 ganhou o prêmio de inovação da CS 2022, graças ao belo design na cor cinza, com degradê no chassi, além do sistema de arrefecimento robusto na parte traseira, o resfriamento com metal líquido no processador. O modelo conta ainda com alto-falante Smart Amp com Dolby Atmos e pesa 2,30 kg. O teclado possui inúmeras opções de personalização RGB, assim como nas laterais. A bateria tem 90W e aguenta cerca de 12 horas de reprodução de vídeo. Já em termos de conectividade, o notebook é compatível com Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. O ROG Strix G15 tem preço sugerido de R$ 13.999, mas está disponível na loja oficial da ASUS por R$ 11.699. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! 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 Falou!